Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, o técnico do timão Vanderlei Luxemburgo acabou de divulgar a lista de jogadores titulares para o jogo de hoje pela Libertadores da América. Dá uma olhadinha na escalação do professor Luxemburgo. Antes disso, fiel torcedor, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians, o original. E vamos para o vídeo, fiel torcedor. O Corinthians joga hoje às 9h30 da noite pela Libertadores da América. O jogo vai ser fora de casa, vai ser na Argentina contra o Argentinos Juniors, fiel torcedor. E a fiel torcida vai poder assistir esse jogo pela TV Globo, nos estados São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. E nos canais ESPN e também no streaming Star Plus. Então, fiel, TV Globo, ESPN e Star Plus vão passar o jogo do Corinthians. E vamos para a escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo, fiel, olha aí. No gol do Coringão, novidade, fiel torcedor. Carlos Miguel será o goleiro titular. Cássio, com uma amidalite, ficou fora do jogo. Então, goleiro, Carlos Miguel titular. Na lateral direita do Corinthians, Bruno Mendes, novamente titular no lugar do Fagner. Na zaga do Corinthians, Gil, que será o capitão do Corinthians hoje, e Murilo. Na lateral esquerda do Corinthians, Matheus Bidu, ganhando sequência como titular do Corinthians. No meio campo, Paulinho, Fausto Vera e Maicon. E no ataque do Corinthians, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. E aí, fiel torcedor do Corinthians, o que você achou da escalação do técnico Vanderlei Luxemburgo por jogo de hoje? Deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo, com o seu palpite para o placar. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Hoje é vitória, hein? Hoje é vitória do Corinthians. Vamos lá! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.